Um homem arrependido. Se eu pudesse voltar atrás e consertar tudo, eu consertaria agora, mas eu apenas não posso. O que ele está fazendo é uma monstruosidade sim. É uma monstruosidade sim, e eu não assino esse tipo de coisa, porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor Deus. Foi ele que deu a vida, só ele tem direito de tirar. O depoimento é de Edenaldo Barbosa, 57 anos, pai do homem mais procurado do centro-oeste brasileiro, Lázaro Barbosa de Souza. Pai e filho não se veem há dois anos. Naldo, como é conhecido, só reencontrou o filho em 2019, e ao mesmo tempo descobriu que o primogênito queria matá-lo. A última vez que eu vi o Lázaro, que eu registrei como o meu filho, que eu considero hoje como um monstro, está com seis anos. Ele disse que veio para me visitar, até que teve almoço, e lá almoçou, montado numa moto, e aí saiu pilotando a moto. Não falou mais nada? Não falou mais nada. Até que eu estive sabendo que ele andou falando que ia matar o pai também. Ia matar o pai. Mas esse dia ele não falou nada para mim sobre matar. Por isso que eu pensei que estava tudo bem. Aposentado por invalidez, vítima de um AVC e de um infarte, Edenaldo conta que se afastou dos filhos quando Lázaro ainda era criança. O homem acusado por diversos crimes teria sido criado então pelo padrasto, que segundo Edenaldo, também era um criminoso. Eles tiveram muito tempo junto. E então, nesse tempo, foi o suficiente para essas crianças aprenderem coisas erradas. Porque na minha família não teve, e até agora, graças a Deus, não teve coisas erradas. Lázaro foi criado na região de Barra do Mendes, no interior da Bahia. Foi o local onde ele cresceu e viveu junto à mãe e ao irmão mais novo. Foi lá também que Lázaro aprendeu as técnicas de sobrevivência em meio à mata. Por quê? Porque ele não morava no centro urbano de Barra do Mendes. Segundo populares daquela região, ele morava com a mãe e o irmão e os namorados da mãe, dentro de uma chácara que ficava próximo à cidade. Foi nessa região que ele decidiu também cometer o primeiro homicídio. Um não, dois, um duplo homicídio. Na época, Lázaro era apaixonado, segundo os moradores da região, por uma jovem, um adolescente, que tentava sempre fugir das investidas dele. Numa dessas tentativas, ela passava em meio a uma viela no meio do mato, uma região de mata, quando Lázaro tentou abordá-la. Assustada, ela correu para uma chácara, pediu ajuda a dois moradores. Esses dois homens, naquele dia, foram mortos por Lázaro. Lázaro, na época, tinha 19 anos. As vítimas, 46 e 78, foram mortas com disparos de uma espingarda. Esse primeiro rapaz era amigo dele, amigo de confiança aqui na comunidade. O outro, segundo o filho, ele tinha um certo atrito com ele. Ainda adolescente, houve uma conversa que ele estava cometendo um estrufo com o neto desse senhor que ele matou. Aqui, um pai que pede perdão pelos crimes cometidos pelo filho. Pedi muita desculpa por eu ser pai de uma pessoa desequilibrada, assassina e que eu considero como monstro. E pedi muitas e muitas desculpas e se eu pudesse voltar atrás e consertar tudo, eu consertaria agora. Mas eu apenas não posso.